Que não estivem muitos os soros deles, ok? Que não é a mim que ligam para contar as primeiras coisas. Mas também sei que eles sabem o pai que estão e eu tento sempre juntar essa ficha. Mas tenho essa consciência que um dia se calhar eles vão chegar ao pé de mim e dizer assim Oh pai, há aqui algumas coisas que tu não soubeste. Eu pergunto, eu pergunto, mas essa parte do divórcio é difícil por isso, portanto? Porque essa percepção do que é que eu estava a perder. Talvez porque eu tenho uma percepção muito clara da vida. Eu sei o que é que estava ali em jogo. É o primeiro divórcio da minha família toda. E eu sei que era duro por isso tudo. É mais do que uma relação que acaba. É aceitar que 21 anos, ok, vão para lá, não é sempre para sempre. Portanto, ele chegou ao fim e eu vou perder coisas, forçadamente. Eu não estou a falar de coisas materiais, havia pouco para perder. E ao início foi muito difícil eu aceitar isto. Portanto, levou-me para um sítio muito difícil. O que é que eles já te disseram que não esqueces? Os meus filhos não são muito legiários. Disse não saem muito a mim. Eu todos os dias abraço o meu pai. O meu pai todos os dias recebe a mensagem. Ah, meu pai também é a melhor mãe do mundo. Os meus filhos é raro. O Rafael, o mais velho, depois do divórcio, eu não estava nada à espera. Estava a lutar tanto para andar para a frente com a minha vida. E num tempo de tanto elogio, nunca chegava ao dele. E chegou. E chegou. Uma tarde que eu ia conduzir. E foi uma tamanha alegria que eu tinha que encostar o carro. E gritar para o ar e dizer, afinal, ele gosta de mim. E pronto. O que é que ele disse? Sim, tinha orgulho em mim que eu era um lutador que só desejava que tivesse esse sangue também. E que tinha orgulho em mim que via todos os minutos da minha vida. E eu achava que ele não ia nada. E foi incrível. Fiquei um touro de força. Fiquei inquebrável mesmo. Tipo, me aparecesse à frente, eu venci a face. E o Gabi também. O Gabi também. Houve uma altura também que eu me queixava disso. E se percebes, tipo, porra, eu estou a fazer o que posso, estou a dar o meu melhor, não lhes falto com nada. E o que é que eu fiz de mal? Deixei de ser o brincalhão, deixei de ser o paizão. Mas calhar também estavam-se a recuperar.